O que queremos é que o Brasil se realvelisse, que junte a força de oposição, de situação, para que nós possamos caminhar, reconhecemos o que tem na crise, reconhecemos que o momento é difícil, mas tem que todos se unirem, todos se juntam, para que todos façam a frente, o Brasil está parado, o Brasil está travado. O Brasil está travado. O Brasil está parado, o Brasil está travado. O Brasil está parado no movimento, o Brasil está parado no movimento, Muitas pessoas que nunca fizeram compras de sua casa, que não foram compras de sua casa, com o Brasil, com as pessoas que não fizeram compras de sua casa, com as pessoas que não fizeram compras de sua casa.